Esse som é quase trágil de tudo que a galera antiga já cantou Não tem mais super a caçúcha e uma puta em que você se transformou Não tem mais super a caçúcha e uma puta em que você se transformou Não tem mais super a caçúcha e uma puta em que você se transformou Não tem mais super a caçúcha e uma puta em que você se transformou Não tem mais super a caçúcha e uma puta em que você se transformou Não tem mais super a caçúcha e uma puta em que você se transformou Não tem mais super a caçúcha e uma puta em que você se transformou Não tem mais super a caçúcha e uma puta em que você se transformou Não tem mais super a caçúcha e uma puta em que você se transformou E aí você vai e com o seuם Conta de luz já vai vencer o dia oito De mês que vem vai ser jodinho com biscoito Vem de sofá, cama coberta de colchão E chorei muito na mesma televisão A bebedeira disse que eu vou por imposto Não consegui nem ser cientista, mas do posto Eu tava nos dineris, almoçando e pastel Pois a proprietária vai dobrar o aluguel Eu tava nos dineris, almoçando e pastel Pois a proprietária vai dobrar o aluguel Não deu, com amor Aquele esquema que eu tinha pra virar Já não deu, com amor E o amarelo estava Aquele esquema que eu tinha pra virar Não deu, com amor Aquele esquema não queima Não deu, com amor Não deu, com amor Boa noite Chegamos Yes Tá lindo hein gente Que maravilha hein Pessoal aí da bilheteria Eu nunca vi tanto jovem Os jovens vieram Essa fumaça aqui pode tá gente Ainda não deu, com amor 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 É a longa metragem Tipo na Netflix Pra nunca acabar Uma viagem Uma viagem Carro pra recife Uma passagem De ônibus pra bebê Daqui pro Japão de trem No filme de estrada Eu vi no canal Brasil Quase ninguém viu E não acabasse essa montanha busca Que não tivesse fim Mas nosso amor foi O clipe O clipe Foi ligeiro e foi Papum, 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 papum Papum, papum, papum Papum, papum, papum Mas nosso amor foi O clipe Foi um flash Foi ligeiro e foi Papum, 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 papum Papum, papum, papum Papum, papum, papum Ainda não Falei com o sentido Adiós Falta tocar Aquele charme de viagem Tchum 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 Tch Que não acabasse essa montanha russa Que não tivesse fim Mas nosso amor foi